Não precisa se preocupar com isso. Então está lá no Ava, qualquer dificuldade, vocês por favor, me avisem no fórum que eu posso ajudar vocês indicando o link direto para vocês fazerem o download do GamePro. Nós colocamos o Pro no Ava, vocês também podem baixar através de outro link, ok? Tati, alguma dúvida? Não, David, não temos nenhuma. Continuamos sem nenhuma dúvida. Ok, gente, temos vários polos conectados, mas ninguém está mandando dúvida, então sinal que está todo mundo aprendendo. Ótimo, ok? Então vamos lá. Antes de a gente abrir a ferramenta e mostrar para vocês como é que funciona o GameProject, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre o processo mecânico de como você desenvolver um projeto, desenvolver e gerenciar um projeto. Mas aqui é mais desenvolver o projeto, o que é gerenciar, tá bom? Vamos lá, Billy, aqui atrás. Primeira etapa é o planejamento do escopo. Então você vai chegar na ferramenta, no Project, ou o GameProject, ou o MSProject, e você vai digitar quais são as etapas que você vai ter na sua frente. E você pode criar etapas, subetapas, enfim. Formatação inicial do Project, né? Alguns formatos que você vai dar, tipo indentação, né? Pode colorir algumas coisas, fazer algumas belezinhas e tal. Definição das atividades. Então, para cada atividade do escopo que você fez, você vai definir. Definir o quê? Definir várias coisas. O sequenciamento da atividade, ou seja, as precedências, que atividade depende de que atividade, né? As atividades sequenciadas, as atividades paralelas, tá? A duração de cada atividade, ok? Quanto tempo você estima que vai durar cada atividade. E aí, Billy, é uma coisa importante que a gente deve frisar aqui. Estimativas. Lembra da aula de plano financeiro que eu dei? Muito bem. Do jeito que é ruim você subestimar as despesas, É péssimo subestimar os prazos das atividades. Então, sempre imaginem que você vai gastar o dobro do tempo do que você acha que realmente vai gastar. Então, 100% é uma margem de segurança interessante. Claro que, às vezes, a gente não tem como fazer isso em virtude do tempo total do projeto. Eu sei disso. Mas sempre procure estimar prazos que você tenha certeza de 100% que você vai conseguir cumprir. Senão, você vai ter atropelos no meio do teu projeto e, por efeito dominó, você vai ter um atraso no teu projeto final. No final do teu projeto. Ok, gente? Então, a duração das atividades é importante. Aqui atrás. Determinação do tipo de atividade. Como é que é essa atividade, as propriedades da atividade. Aí começa o planejamento dos recursos. Aqui em cima, tá vendo? Você vai começar a planejar dentro dessas atividades, associando a cada atividade dessas, a estimativa dos custos e a estimativa de recursos humanos. Ou seja, a montagem da equipe. Você vai definir as pessoas encarregadas de cada etapa, de cada atividade. E vai também definir o quanto você vai gastar em cada etapa. Tudo isso o software faz e já calcula pra você. Você não vai ter trabalho nenhum em fazer isso. Tá bom? E aqui, ó, alocação dos recursos. Então, você montou a sua equipe, você estimou os custos e agora você vai alocar esse dinheiro que você estimou que vai gastar. E as pessoas que você estimou que vai precisar em cada uma das atividades. E aí você tem a definição do cronograma final do seu projeto. Ok? Aí termina o seu projeto. Mas tem uma atividade aqui embaixo, né, David? É salvar a linha de base. O que é salvar a linha de base? Vocês vão ver daqui a pouco na ferramenta. Eu não sei se o GAM Project tem o conceito de salvar a linha de base. Eu acho que tem. Mas o Project com certeza tem. A gente vai descobrir agora. O que é salvar a linha de base? É o seguinte. Quando você termina o planejamento do projeto, você diz, olha, é assim que vai ser. E salva. Pronto. A partir do momento que você salva a linha de base, todas as atividades que você espichar, encolher, que você alterar, dizer que terminou, dizer que não terminou, o software nunca vai perder de vista a sua linha de base. Ou seja, olha, aquela atividade que você disse que ia demorar tanto tempo, demorou tanto. Então, se você não salvar essa linha de base, o que é que vai acontecer? Toda vez que você alterar uma atividade, toda vez que você alterar um recurso, o software não vai saber se aquela alteração foi ainda na fase de planejamento ou se já é em fase de execução. E você se perde na tarefa de acompanhar e controlar o seu projeto. Ok, gente? Então, salvar a linha de base é a última coisa que deve ser feita quando você fecha o planejamento de um projeto. Olhando para esse gráfico, parece simples, né? Ah, é muito simples. Planeja o escopo, formato o project, defino as atividades, dou uma sequência nelas, coloco os pré-requisitos, etc. e tal, uma das outras. Chuto lá a duração das atividades, determino o tipo de cada atividade, planejo os recursos financeiros e de pessoal, aloco nas atividades, defino o cronograma, salvo a linha de base, pronto, acabou. No software, isso pode ser muito rápido de fazer. Só que na prática, para cada atividade, você vai levar muito tempo pensando, refletindo, pesquisando. E aí tem muitas técnicas que eu poderia aqui passar horas falando das técnicas de estimativa de prazo. São várias, tá? São várias mesmo. Uma que eu gosto muito, e eu recomendo que vocês façam, é o seguinte, é a técnica da pesquisa ponderada. Como é que é a técnica da pesquisa ponderada? Por exemplo, Tatiana está aqui do meu lado, tá? E ela não entende nada de informática, né, Tatiana? Eu entendo alguma coisa de informática porque é a minha área, né? Eu sou oriundo da área de informática, eu entendo um pouquinho de informática. Aí no meu projeto que eu monto com Tatiana, eu chego à conclusão que eu vou ter uma atividade chamada desenvolvimento de um programa. Aí o que é que eu faço? Como para a Tatiana desenvolver um programa é uma coisa muito complicada, com certeza ela vai chutar um prazo muito grande, né, Tatiana? Ah, para desenvolver esse programa eu acho que vai levar uma eternidade, vai levar um ano para desenvolver. Eu como sou da área de informática, eu tenho uma tendência a ser muito autoconfiante. Então eu vou dizer, que um ano, cara, você está louca, eu vou desenvolver esse negócio aí em três dias, tá? Estou brincando, três dias é impossível. Mas sei lá, três meses. Então o que é a pesquisa ponderada? É você considerar o prazo que a Tatiana falou, o prazo que eu falei, e tirar a média. A média, a média ponderada, por quê? Você põe peso 2 em mim que eu conheço mais o assunto que ela, e peso 1 nela. Então a média ponderada vem para mim um pouquinho mais. Mas não vai ser tão ousada como a que eu falei. Então se você age assim com a sua equipe, você termina tendo um projeto mais equacionável. Aí quando chegar num assunto que a Tatiana conhece melhor do que eu, por exemplo, mediar a aula, né, que ela conhece muito mais que eu, né, então tem uma atividade lá que diz o seguinte, é desenvolver, não, é esboçar as rotinas, tá, de mediação de estúdio. Com certeza ela escreve dois tempos, eu vou levar um tempão pensando nisso. Aí a gente inverte. Ela é peso 2, eu sou peso 1. Ela vai dizer um prazo que tende a ser pequeno, porque ela conhece o assunto. Eu vou dizer um outro prazo que tende a ser longo, porque eu não conheço o assunto. E a gente vai ter um consenso aí de um tempo que vai pender um pouco mais para ela, mas não vai ser tão ousado, né, quanto o tempo que ela acharia que esse projeto levaria. Essa pequena atividade levaria. Gente, vocês entenderam isso? E aí somando esses tempos e as atividades todas, você tem o tempo total do seu projeto. Que aí o software vai ajudar a gente a calcular. Tati, tudo bem? Não temos dúvidas. Nossa, ninguém tem dúvida. Impressionante. Daqui a pouco vai ter, tá certo? Porque vai, agora a gente vai agora. Nesse momento eu vou desligar aqui o meu PowerPoint, sair do meu PowerPoint, tá. Só um minuto. Perfeito. E vou agora chamar o GAM Project, que é o software que vocês têm ele lá no Aval, tá. Vocês podem baixar. Quem já tiver o MS Project instalado na sua máquina e já usa, pode usar, certo? Lembre-se que não pode usar pirata, tá. Mas aí é consciência de vocês, não é a minha, né. Você é do meu oficial, tá bom? Então, gente, o GAM Project, eu vou chamar aqui, é um software, como eu falei, muito interessante. Eu acabei de chamar aqui no meu notebook o GAM Project. Ele está inicializando, tá. Vire, você já pode mostrar aqui, por favor, na telinha. Ele começa com uma dica, você pode dar fechar. E aqui ele mostra, de cara, para você, ele mostra de cara a área de trabalho, né. Eu não estou, como eu estou usando o meu notebook, então eu não estou aqui com a lupa, viu, gente. Eu vou pedir um pouco de paciência de vocês. Vocês vão ter um pouco de paciência aí, porque nós não temos a lupa. Eu não sei nem como é que eu faço para aumentar. Não tem jeito, né, Bílio? Tem, não. Então, a gente não vai aumentar aqui. Então, gente, o seguinte. Veja como é simples. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz, então, é definir o escopo. O que é definir o escopo? É que atividades nós vamos ter no nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma atividade. Para criar uma atividade, basta dar um clique nesse íconezinho que vocês não estão vendo, obviamente, mas eu estou, é uma seta para a direita. Ou você pode chegar no menu, né, e colocar nova tarefa. Mas eu vou pelo método mais fácil. Então, ele abre já aqui uma linhazinha, que vocês estão vendo, onde eu vou colocar aqui. Imagina que nós estamos agora desenvolvendo um projeto, tá. Vamos colocar aqui um projeto bem à nossa cara, né. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou, aliás, não, depois eu faço isso aí. Eu tenho um projeto já desenvolvido, inclusive, o arquivo que nós colocamos no AVA, um dos arquivos é a planilha, ou melhor,